Em nome do meu vice-prefeito e secretário de obras, Adenilson Oliveira, eu saúdo todos os alagoanos e venho neste momento aqui para nós termos uma conversa franca, uma conversa verdadeira e uma conversa que vai versar tão somente os interesses da comunidade deste povoado e de algumas localidades adjacentes. Genivaldo, quando assumiu o município de Águas Bela, aproximadamente cinco anos passados, Genivaldo não tem nada a ver com tudo que tem ocorrido em relação à questão de São Raimundo e os sítios vizinhos pertencerem ou não pertencerem à Águas Bela. O Genivaldo vem mantendo as escolas, que assumiu uma gestão e que tem compromisso. E ele se aliou a este homem, para quem não me conhece, eu sou aqui de pertinho, vizinho do Caracol. Sou do Olho da Água da Areia, filho de um pequeno agricultor. Tive a felicidade de ir para a cidade estudar, me formei e sou professor do município. Hoje estou prefeito. E em parceria com o Genivaldo, que ele foi lá nos dar um apoio, precisava muito do apoio moral, do apoio político, de pessoas que sabem fazer política. E eu me elegi prefeito e nos contatos que tivemos, desde a eleição até hoje, nós sempre conversamos sobre essa questão de São Raimundo. De fato e de direito, o São Raimundo pertence à Santana do Ipanema e nós há pouco olhávamos um mapa onde dá toda a diretriz de quem é Pernambuco e de quem é Alagoas. Mas para que fique mais comprovado ainda, nós vamos vir para cá, eu e o Genivaldo, com pessoas técnicas que vão dizer onde realmente se divide Alagoas e Pernambuco, qual a casa que pertence a Alagoas, qual a casa que pertence a Pernambuco. E nós vamos tomar um direcionamento onde que as pessoas não fiquem mais prejudicadas. Eu discordo do vereador Josué, quando ele disse que nesse momento tem que decidir quem é Santana e quem é Alagoas Belas. Josué, a prática administrativa, ela precisa ser feita com muita coerência e com muita responsabilidade. Por quê? Tem funcionários da saúde nessa localidade que hoje pertence a Alagoas Belas. Temos funcionários da educação nessa localidade e outras vizinhas aqui que quem vem mantendo é o município de Alagoas Belas. E eu não posso pegar o funcionário de Alagoas Belas e jogar para cá e nem pegar o de Santana e jogar para lá. Então, numa conversa de bom senso, de compromisso e de responsabilidade, eu e o Genivaldo, com as nossas equipes, nós vamos fazer com que a população que pertence a Santana aceite ser santanense e a população que pertence a Alagoas Belas aceite ser aguasbelense. Por quê? Porque a partir desse direcionamento, quando nós fizermos aqui o tempo que for necessário, uma transição onde o município de Santana possa dar assistência a seus filhos, tirando o compromisso que ainda hoje a Alagoas Belas tem. Então, essa comunidade vai entender o que se chama compromisso. Não estou vindo aqui hoje, dia 5 de outubro, em nenhum momento de véspera de eleição, quando alguém de Santana já veio aqui e disse que ia tornar São Raimundo uma história diferente. para tentar transferir os votos das pessoas, como foi transferido e depois voltaram, por a mentira que aqui causaram, por a falta de compromisso, que assumiram e depois, assumiram o compromisso e depois faltou o compromisso, e nós não estamos vindo aqui, gente, para fazer nenhuma balela. Eu estou prefeito, mas se eu disser para vocês que daqui a um mês, ou dois, ou um ano, este povoado está calçado, eu posso estar mentindo para vocês. Se eu disser que vou trazer uma escola dentro de pouco tempo e vou fazer uma grande escola e vou fazer da saúde aqui um paraíso, eu posso estar mentindo. Eu preciso que a comunidade aqui entenda que aqui sempre pertenceu a Águas Belas, mesmo que não pertencesse de dois mil para cá, mas para a comunidade pertence. E nós precisamos ter um compromisso de buscar e fazer as coisas acontecerem. Se o município tivesse condições financeiras, que eu pudesse assumir aqui um ou dez compromissos, eu assumiria, de dizer, vou fazer acontecer e acontecer. Mas o compromisso que eu vim aqui assumir hoje, foi de que nós vamos fazer essa parceria que a outra gestora assumiu e não cumpriu com o Genivaldo, de fazer essa transição. A transição, para quem não sabe o que é, é passar de um governo para o outro a responsabilidade que o que não teve e não está tendo, passe a ter. E isso se dá a pequenos passos que no futuro podem se tornarem grandes passos. A minha secretária de saúde não veio hoje porque ela é professora na cidade de Paulo Afonso e dia de sexta-feira ela viaja para lá para dar aula na faculdade. Mas nós trouxemos aqui a enfermeira aparecida, que é coordenadora da atenção básica. E eu antes de vir para cá, eu estava conversando com ela. E uma responsabilidade que não venha a afetar as pessoas. A partir de hoje, a gente assume o compromisso de buscar as condições de fazer as coisas acontecerem. A condição financeira, porque a condição de mão de obra a gente dispõe. E buscar as condições, porque hoje tudo, quase tudo, para você fazer uma obra, não é só Santana não, Águas Belas é nessa mesma condição. São municípios pobres e que dependem muito de recurso do governo federal, dos ministérios. E isso nós temos a disposição e o compromisso de fazer com Santana. Não adianta eu chegar em todos os locais e dizer que vou fazer, porque Santana dentro da cidade tem muitas ruas ainda que não estão calçadas. Se fosse fácil calçar, quem já passou teria feito. Não é fácil. O povoado de Areias Bras, a gente pode dar uma melhorada nas estradas, onde as estradas estiverem ruins, de imediato. Isso são coisas que podem ser feitas para logo, em pouco tempo. A gente pode limpar as barragens que tiveram em Colama, as barragens comunitárias. Aquelas grandes barragens que atendem a muita gente no período de verão, quando a seca começa a assolar. E outras medidas, nós vamos continuar discutindo. Nós vamos ficar mais presentes nessa região, até mesmo na questão de a gente ver quem é Santana e quem é Águas Belas. Eu vou com o Genivaldo andar nessas localidades?